27 frases proibidas em vendas. É fundamental que você tenha muita atenção com as frases que você utiliza ao longo do seu atendimento comercial. Principalmente se você está buscando fechar uma venda. Hoje eu quero te mostrar exatamente frases que jamais você pode utilizar ao longo do atendimento comercial e ao usar apenas uma dessas frases, automaticamente você vai jogar fora um trabalho de semanas. Primeiro, palavras e frases que você deve evitar a todo momento em vendas. E pra ser honesto com você, pra ser honesto com você passa a percepção de que você é desonesto a maior parte do tempo. Confia em mim. Cria automaticamente uma desconfiança na cabeça do seu cliente porque ele pensa, por que essa pessoa está pedindo pra eu confiar nele? Desculpe incomodar. Automaticamente demonstra que você tem baixa autoestima, que é alguém que não confia no que está fazendo e provavelmente vai ter uma conversa chata. Estou apenas dando segmento. Sou como uma pessoa desesperada. Quando você fala isso, mostra que você está com baixíssima preocupação e você tem um desespero pra fechar essa venda. Comprar. Substitui a palavra comprar por levar pra casa. Ninguém sai de casa querendo comprar nada. A gente busca resolver um problema. Contrato. Use a palavra acordo ou documentação. Contrato parece que você está me amarrando. Não tive notícias suas. Parece acusatório. Parece que a pessoa está, de alguma maneira, te negligenciando ou não te respeitando. Indivíduo. Demonstra algo impessoal. Parece que existe uma distância entre você e o cliente. Apenas seguindo. Sou como falta de propósito. Parece que você não está preocupado de fato com o cliente. Seguindo adiante. Parece que você está fazendo pressão em cima do cliente. Espero que isso esteja claro. Pode parecer que você está chamando o teu cliente de burro, dizendo que ele não está entendendo o que você está falando. Sinceramente. Sugere que o restante do tempo você não foi sincero. Garantir. Pode criar expectativas irreais. Inclusive o cliente vai te cobrar se por acaso não tiver resultado, porque você garantiu que funcionaria independente do cliente se dedicar ou não. Prometer. Pode parecer desespero. Ele vai olhar para você e vai falar, esse cara deve ter muito tempo que não fecha uma venda. Sem dúvida. Pode parecer que é arrogante. Obviamente. Pode parecer desrespeitoso. Afinal, você está dizendo que ele não entendeu e que é tão simples que qualquer idiota, obviamente, entenderia. Na verdade, pode parecer que o tempo inteiro você estava escondendo algo do seu cliente e tudo o que você falou antes não era verdade. Basicamente. Pode minimizar o valor do que você está oferecendo. Mostra que você é o basicão. Realmente. Pode parecer que antes você estava exagerando ou trazendo algo que fosse irreal. Seja franco. Parece que antes você não foi franco. Sem problemas. Pode parecer informal demais, principalmente no contexto profissional. Deixe-me ser claro. Assim como, obviamente, pode parecer desrespeitoso, mostrando que o teu cliente deveria ter entendido antes. Confidencialmente. Cria instantaneamente uma áurea de desconfiança. Entre nós. Pode excluir os outros que deveriam estar participando desse papo. Você não vai se arrepender. Pode parecer meio piramideiro. Na real, mostra que você está desesperado, assim como no outro exemplo onde você trouxe uma garantia. Essa é uma oportunidade única. Pode parecer uma pressão de vendas que, na maior parte das vezes, vai ser percebido como um vendedor desesperado tentando apenas trazer um contrato. Honestamente. Parece que até aqui você só mentiu. Daqui pra frente você vai ser honesto. Ou seja, criou desconfiança no seu cliente. Independente do que você venda, você precisa ter muita atenção com as frases que você utiliza. Eu vejo muitos vendedores criando vícios de linguagem e usando expressões e afirmações que são contraprodutivos e que, na maior parte das vezes, cria objeção e afastamento do cliente. Agora é o seguinte, se você vai ficar muito bom em vendas, eu vou deixar um custo gratuito fixado no primeiro comentário. Vai lá agora.